Vocês já se perguntaram quantos arcos, quantos capítulos e qual também é a forma cronológica de assistir aí Kimetsu no Yaiba? No vídeo de hoje eu estarei falando sobre isso, sobre todos os arcos do primeiro até o último, qual é a forma cronológica de estar assistindo e quais os capítulos que eles estão aí passando cada arco. E é um vídeo muito, muito interessante, quem é fã de Kimetsu no Yaiba eu tenho certeza que vai gostar e vai ficar até o final do vídeo. Beleza? Então galera, vou falar de todas essas informações, bora começar. Vamos começar galera com o primeiro arco, o arco da seleção final. Ele conta aí os episódios do 1 ao episódio 5 e os capítulos 1 ao capítulo 9 do mangá. Aí a sinopse um pouquinho desse arco. Tanjiro Kamado e sua irmã Nesuko Kamado são apresentados como os principais protagonistas da série. A família Kamado é massacrada por demônios e Nesuko é transformada em uma só. Esta cadeia de eventos impulsionou Tanjiro em sua jornada para vingar sua família e restaurar a forma humana de sua irmã, o que levou a tentar se tornar um caçador de demônios. Segundo o arco, arco da primeira missão, ele conta os episódios 6 e 7 e dos capítulos 10 ao capítulo 13 do mangá. Agora um membro dos caçadores de demônios, Tanjiro viaja com Nesuko para uma cidade ao noroeste, onde garotas tem desaparecido noite após noite. Sua primeira missão é rastrear o demônio que está sequestrando as garotas e eliminá-lo. Um jovem chamado Kazumi foi acusado de permitir que sua noiva desaparecesse no último incidente. Com a ajuda de Kazumi, Tanjiro rastreia um demônio transformado com a habilidade de abrir portais para seu próprio pântano escondido. Terceiro arco, arco Asakuza. Dos episódios 8 ao episódio 9 do anime e dos capítulos 14 ao capítulo 19 do mangá. Tanjiro se aventura em Asakuza, em Tóquio, para sua segunda missão com os caçadores de demônios. A grande cidade de Tóquio é nova para o menino da aldeia. Ele deve rastrear uma perturbação do demônio na área. Mas no início de sua missão, Tanjiro percebe um cheiro muito familiar. Ele corre freneticamente pelas ruas lotadas e descobre Muzan, disfarçado de humano com uma família. O quarto arco, arco da mansão Tissuzumi, dos episódios 11 ao episódio 14, dos capítulos 20 ao capítulo 27 do mangá. Tanjiro se aventura ao sul-sudeste, onde encontra um jovem covarde chamado Zenitsu. Ele é um sobrevivente da seleção final e seu pardal pede a Tanjiro para ajudá-lo a mantê-lo na linha. Juntos, Tanjiro e Zenitsu se aventuram a subir uma montanha, onde encontraram uma casa misteriosa. Ele encontra um Soichi e Teruco, duas crianças pequenas cujo irmão foi sequestrado e levado para dentro da casa. O som de um Tissuzumi ecoa pela mansão de vez em quando e tudo pertence a um demônio. O quinto arco conta dos episódios 15 ao episódio 21 do anime e dos capítulos 28 ao capítulo 44 do mangá. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke partem sua primeira missão juntos e se aventura no monte Natagumo. Com muito medo de subir a montanha assustadora com Tanjiro e Inosuke, Zenitsu fica para trás. Tanjiro e Inosuke encontram uma montanha entrelaçada com teias de aranha e controlada por demônios aranha. Esses demônios já despacharam incontáveis caçadores de demônios, forçando Kagaia a enviar Hashiras como reforços. Arco de número 6, Arco da Reabilitação e Treinamento. Conta dos episódios 22 ao episódio 26 do anime e os capítulos 45 ao capítulo 52 do mangá. Tanjiro é levado perante os Hashiras para julgamento por viajar com sua irmã demônio, Anesuko. E Tanjiro tenta explicar sua situação, mas os Hashiras não aceitam. Todos exceto Gil Tomioka, que também quebrou as regras ao proteger Nezuko. O Hashira do Vento, Sanemi, é o que mais refuta Tanjiro e até mesmo prejudica a Nezuko por ser um demônio. Apoialando aí três vezes em sua caixa de madeira. O Arco número 7, o Arco do Trem Infinito, ele foi passado aí no filme de Kimetsu no Yaiba e também agora no primeiro Split Court da segunda temporada. Aí conta com os capítulos do mangá 53 ao 69. Após Emu ser designado para matar Tanjiro Kamado a fim de se tornar um nível superior e obter mais do sangue de Muzan, Tanjiro, Zenitsu e Nosuke compram passagens para o Trem Infinito em busca de Kyojuro Henguko, o Hashira das Chamas. Tanjiro espera ter algumas informações sobre o Hinokami Kagura. O Arco de número 8, o Arco do Distrito do Entretenimento, ainda não temos em episódios, mas será o segundo Split Court da segunda temporada. Ele conta com os capítulos aí 70 ao 99 do mangá. É capítulo pra caramba galera, mas vamos lá. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu acompanham o Hashira do som Teng em uma missão a Yoshuara, para ajudar na busca por suas esposas desaparecidas que estavam investigando rumores de demônios dentro do Distrito do Entretenimento. O nono arco, o Arco da Vila dos Ferreiros, ele conta aí os capítulos do mangá dos 100 ao 127. Ele não tem aí galera, em episódios, somente em mangá até o momento. Tanjiro viaja para as Vila dos Ferreiros para substituir sua espada, porque Rotaru está cansado de consertá-la. Ao chegar, ele é levado diretamente para Teixin, o chefe da aldeia. Ele revela a Tanjiro que Rotaru desapareceu há pouco tempo. Ele então leva Tanjiro para as fontes termais da vila, para ajudar a curar o seu corpo. O Arco de número 10, o Arco do Treinamento dos Hashiras. Eles contam com o capítulo do mangá dos 128 ao 136. O Treinamento Hashira, conduzido pelos Hashira, é uma sessão de treinamento especial que visa melhorar todas as habilidades e saúde física dos caçadores de demônio. O treinamento é dividido entre os Hashiras. Em primeiro lugar, o Hashira do Som, o Zui Teng, realiza o treinamento de resistência básica. Em seguida, a Hashira do Amor, Kanroji, lida com o treinamento de flexibilidade. E o Hashira da Neva, no estilo Tokito, lida com o treinamento de movimento rápido. O Arco décimo primeiro, o Arco do Castelo Infinito. Ele conta com os capítulos 137 ao 183 do mangá. A corrida dos Hashiras para a Fazenda do Bayashiki começa. Issanemi é o primeiro a ver a mansão e se sente aliviado, acreditando que chegará bem a tempo. No entanto, a mansão de repente explode, em uma grande explosão. Com todos os caçadores de demônios próximos testemunhando em estado de choque. Até Muzan com a pele queimada e o globo ocular esquerdo totalmente exposto. Todos ficam surpresos com isso, já que Kagaia aparecia calmo. Com um sorriso sereno, enquanto ele, junto com a sua família, se explodiam. O décimo segundo Arco, o último Arco de Kimetsu no Yaiba. O Arco ainda a contagem regressiva pelo nascer do sol. Ele conta com os capítulos 184 ao capítulo 203. Tanjiro Kamado recupera sua consciência e vê o céu noturno acima dele. Finalmente, de volta à superfície, depois que Yushiro trabalhou trazendo todos para lá. Percebendo que eles estão no meio da cidade. Tanjiro entra em pânico e Kira, o Bayashiki, diz que todos foram arremessados para muito longe do que ele esperava. Ele pergunta a sua irmã quanto tempo falta para o amanhecer. E ela o informa que ainda falta uma hora e meia para o amanhecer. Quando os olhos de Kira se arregalam ao saber que ainda falta muito mais tempo. Galera, Kimetsu no Yaiba tem 205 capítulos. Esse último arco, o Arco da Contagem Regressiva pelo Nascer do Sol, ele termina no capítulo 203. O capítulo 204 e 205, eles são os dois últimos capítulos e é mostrando o que acontece depois da batalha contra Muzan. Galera, eu espero que todos vocês aí tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe tudo aí, todos os arcos aí em ordem cronológica e também aí os capítulos do mangá de cada um deles e os episódios também. Lembrando que ainda estamos no primeiro Splitcore da segunda temporada com o arco aí do trem infinito. Beleza? Eu conto aí com a inscrição de todos vocês para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. O like também vai me ajudar bastante e o seu comentário, galera, para quais vídeos vocês querem aqui no canal. Vai estar me ajudando bastante. E galera, eu peço perdão para quem eu não estou aí respondendo porque, galera, é muita, muita, muita gente comentando. Me desculpem. Quando eu puder, eu vou responder aí com todo carinho a todos vocês. Beleza? Na descrição vai estar meu Instagram, o link do Discord e o grupo do WhatsApp. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.